Depois de 59 dias de internação, a maioria na UTI, a Agatha Sofia de 6 anos já está em casa. A menina foi atropelada por um motociclista que não teria respeitado o sinal de pare. Ela estava nesta rampa da calçada na porta da casa onde mora. No acidente, ela sofreu vários ferimentos. Ela tirou parte do crânio, ela teve a fratura na perna, ela usa a sonda para alimentar no estômago e a tráqueo. Ela fez uma cirurgia também de mandíbula que quebrou, mas graças a Deus está recuperando, né? O susto pior já passou. Agatha é mais uma vítima do trânsito violento nas cidades goianas. De acordo com os bombeiros, de janeiro até outubro, foram registradas 1.440 ocorrências de atropelamento em Goiás. Em Anápolis, uma câmera de segurança captou o momento que uma idosa de 71 anos foi atropelada no centro da cidade. Ela foi arremessada e ficou desacordada. O motorista fugiu sem prestar socorro. A idosa foi socorrida pelos bombeiros e levada para a UPA, com ferimentos na cabeça. No mês de setembro, uma criança foi atropelada em frente a uma escola de Anápolis. Os bombeiros foram chamados e prestaram os primeiros socorros à vítima. A menina foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis. Desta vez, o motorista que atropelou a garota ficou no local e prestou socorro. Uma idosa de 75 anos morreu em maio deste ano, depois de ser atropelada por um carro no Parque Michel, em Anápolis. Nesta semana, um médico de 64 anos foi atropelado por um motociclista numa das principais avenidas da cidade. E na noite da última quinta, outro acidente grave com vítima fatal. A Câmara de Segurança registrou o momento em que um motoqueiro em alta velocidade bateu em um caminhão. Rogério Andrel Souza Maia, de 20 anos, que trabalhava como entregador de aplicativo, morreu na hora. De acordo com especialistas, a imprudência e a falta de educação no trânsito contribuem para aumentar o número de acidentes. Nós temos que ter consciência que um veículo, ele sendo mal utilizado, ele passa a ser uma arma. Então, a falta de educação, o que ele traz do contexto do ser humano para dentro do carro, contribui bastante para a ocorrência de acidente de trânsito. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo. Em primeiro lugar, está a Índia, na sequência, a China. Segundo esse especialista em trânsito, existe uma explicação para tanta violência. Toda cidade, acima de 250 mil habitantes, ela precisa ter um plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade, ele tem que conversar com o plano diretor. Você não pode colocar uma via de alta velocidade, por exemplo, numa via que abrange colégios, residências. Isso é muito perigoso. Tem estudos que mostram que metade dos acidentes do mundo, quem sofre, são pedestres e ciclistas. Isso é um problema de saúde pública. Outros estudos também mostram que quando você tem ferramentas de mobilidade, como é o caso do BRT de qualidade, isso pode reduzir até metade dos acidentes fatais dentro de uma cidade. A Ágata, que mostramos no início da reportagem, foi forte e lutou pela vida. Ela ainda não pode andar e brincar com os irmãos e amigos. Mas o sorriso é a prova de que logo voltará a ter uma vida normal. Vai sim. Já tem muito amor, né, Ágata? É um milagre vivo.